Agora eu quero te mostrar a rua Cesário Alvim, gente, na zona leste de Juiz de Fora. Coloca aqui pra mim. Ela ficou alagada com a chuva dessa tarde. Olha só as imagens que foram enviadas por um telespectador aqui da TV Oterosa. Nesse vídeo aí que você tá vendo, é possível ver uma forte enxurrada. O que é que nós fizemos? Entramos em contato com a Defesa Civil. Nós fomos informados o seguinte, que essa água aí, ela escoou pouco tempo depois da chuva. Não houve registro de ocorrências graves em decorrência das chuvas dessa tarde, mas a pancada de chuva assustou os moradores ali da região, viu? A Defesa Civil, ela emitiu um alerta para chuvas torrencial e persistente nas próximas 12 horas, com acumulados elevados entre 50 e 120 milímetros de chuva.